Ok minha gente, mais um vídeo aqui na feira de bode aqui, muito bem movimentada A gente agradece a você inscrito no canal Rei do Amiduí no Youtube E pedindo que você continue dando like, fazendo comentário em nosso canal O canal vem crescendo, a gente agradece a Deus em primeiro lugar E vamos ao vídeo, ficou um vídeo muito bom Pesquisa de preço na feira de bode aqui em Caruaru Um abraço para todos e fique com o vídeo Aqui agora na feira de... Curral de gado Curral de gado, feira de bode aqui A parte da feira de bode aqui por aqui Bastante movimentada hoje Aqui para o Caruaru Vamos entrar aqui agora Estadão aí, quantas carneirinhas aqui? Vamos lá, inscrito aqui Mostrando mais um vídeo para o canal Rei do Amiduí Nesse momento aqui, o galego da alga mineral aí, estourado E vamos seguindo aqui com pesquisa de preço aqui na feira de bode aqui por Caruaru Vamos lá, mais um registro aqui da parte de cima da feira de bode aqui por Caruaru Bastante movimentada Vamos fazer mais um trabalho Pesquisa de preço aqui Aqui pela feira de bode aqui em Caruaru Vamos lá, vamos seguir Isso aqui foi a... O cidadão acabou de adquirir A conta cada um, senhor? A neve de 250, 270, 320 Variado de preço É variado de preço A feira de preço é muito cara aqui A partir de 350 A partir de 350 A partir de 350 A que é senhor? 180 aqui, as cabrinhas, né? As caras de cabrinhas Cabrinhas em nove mil A quanta é isso aqui? 190 190 reais 190, dependendo do preço Ok, meu irmão Um abraço aí, viu? Um abraço, que é com Deus Pronto, e a gente segue por aqui, ó Aqui pelo movimento aqui Ok Quanto aqui o casalzinho? É 500 reais aqui, ó É um... É um ovelho do... Casalzinho, né? De ovelho? 500 reais Aqui no meio da galera No meio da rapaziada aqui Quanto é esse bichinho, meu velho? 170 Eita, 170 reais E aqui, meu patrão? Quanto é... 300 reais 300 reais é o velho, meu patrão Aí É o feio Casalzinho Nova, mãe, filho Nova, nova Beleza Muito bem Aqui também tem esse aqui, tem o? Tem essa mais magia aqui 150 150 reais, pronto Ok No YouTube E pronto, seguindo por aqui Depois dá uma olhadinha Esse aqui, irmão É quanto? Isso Muito bom, meu 100 Ele do amidoim, né? Ele do amidoim, estourado E a gente segue aqui E aqui, Abissola? Quanto Bonitinho Pronto, estamos aqui No meio da galera Canal o rei do amidoim Estourado Pronto, é aqui A quanto, irmão, o preço? A unidade aí, a quanto? 180 E oitenta reais Aí Duzenta e oitenta reais Tá pra cair hoje no canal Duzenta e oitenta reais É a pedida, é? É, é a pedida Ah, beleza O que é isso? É o teu nome? Ah, tá Taciso Taciso Ok, tá Taciso Obrigado aí pela participação Logo mais Canal o rei do amidoim Pronto, a gente segue por aqui, ó Bastante animal Pronto Quanto aqui, irmão? Preço Preço é quanto aí? Quinhentos reais Na parede? É Ah, legal Beleza E aqui, meu patrão Agora aí é procedência Quanto um bichão bonito desse? Mil e quatrocentos Mil e quatrocentos reais Bom, tudo bacana Logo mais Canal o rei do amidoim No YouTube E a gente segue por aqui E aqui, campeão? Bastante animal hoje Ficou pela filha de bode Aqui em Caruai E aqui, campeão? Quanto é esse casalzinho? É o casal? Os dois? Dois É os dois que vendem juntas? É Quanto? Esse cara aqui é cinquenta, cento e oitenta Cento e oitenta Teu nome? Seu nome? Teu nome? Expedito Expedito, valeu Bacana Tem gente segue por aqui Bastante bicho Pra quem tá animado Canal o rei do amidoim no YouTube Tem ali também Olha aí Não tem aqui Não falta não Foi? Pronto Esse bichinho aí A unidade É a vendedora Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta Vendido aqui, ó Acabou de vender tudo Bonito De procedência De qualidade, né? Pronto É Topada Pronto Aí é quanto? Duzentos e vinte Duzentos e vinte Tem aqui, irmão? Cada um Cento e quarenta Cento e quarenta unidades Exatamente Valeu, meu patrão Muito obrigado Canal rei do amidoim no YouTube E aqui Dessa vez Na feira de gado Agora aqui Aí Tá aqui, né? Tá? Quanto aí a cabeça, meu filho? Não tá vindo não A conta aqui? Nada Quanto, irmão? A conta um Rá 450 Agora aí é padrão Deixa eu aproximar Bacana Esse negócio é bom demais E esse aqui? Aí é 450 Um pela outra, né? E aqui Duzentos e vinte Prazer Raça também, né? É Santindê Santindê Original aí Quer dizer o contato Para o telefone, não? Também Contato para o telefone É 81-38-03-41 81-DDD O DDD 81 Vai Santindê De qualidade Aqui, viu? Agora aqui é Procedência, né? A outra marca é? A UV é doplo É de qualidade Um andar mais procurado, né? Mais procurado É o UV é mais forte Que criado na década Ok, meu irmão Um abraço Sério pro senhor, viu? Tem gente que segue por aqui Mostra aqui Movimentação Casalzinho bonitinho aqui Quanto é esse aqui, irmão? É quanto é esse? O preço? Isso aqui 180 180 o casalzinho aqui Muito bonito Muito obrigado, gente Pela participação Seguidor do canal Rei do Amidinha E moza e massa Vem comprar Vem vender Vem só olhar o movimento Só manda um alô Para a galera aí Vai Muito bem, moza Um abraço para todos A partir de quando O preço? A partir de 500 e poucos reais Porque aí já é De procedência e raça e qualidade Aqui pro caro A partir de 500 e 600 reais Muito bom Canal Rei do Amiduí no YouTube E aí você vê o rebanho aqui De qualidade aqui 140 A partir de 140 reais, né? É Um abraço aí mesmo Pronto Então estamos aqui Servindo aqui, ó Bastante animal aí Aqui até peru tem hoje Muito bom aqui a feira Feira aqui do Caruado Conta aí, irmão As pezinhas A partir de quanto O preço? Quer ver Os bichinhos ali Esse é o primeiro A 120 De lá E o peruzinho O peru O peru comprou R$70 Ah, comprou R$70 Obrigado aí Valeu aí Vamos por dar participação Lá tem um rebanho bonito também Aqui o patrão Tá por aqui Desenrolado Esse bichinho é quanto, meu filho? Cada um Bicho é R$180 R$180 cada um R$180 cada um R$180 Você escolhe aí Por cabeça, né? Um abraço aí pra vocês Aqui também E a gente vai subindo aqui Bastante animal aqui Pela feira Aqui de Caruado Pronto Pronto, aqui ó Bem um rebanho bem bacana Preço A partir de R$230,00, né? Pronto, meu irmão Um abraço aí, viu? E a gente segue por aqui Eu amo o YouTube Fazendo pesquisa de preço Olha a galera aí Rapaziada Bom Vamos mais em outro lote aqui E aí, irmão, beleza? Quanto o preço das bichinhas aí? Das marrazinhas? A partir de R$120,00 por diante, né? De R$100,00 por diante Aqui também, né? Tá aí também, hein? Pronto E esse outro lote aí? Quanto? R$150,00, né? R$150,00, né? Um bichinho mais maior um pouco, né? Ah, foi beleza, meu irmão Um abraço aí pra vocês Então é isso Que vem aí o vídeo aí Pesquisa de preço aqui Pela Feira de bode aqui em Caruaru E vamos agora perguntar os preços Aqui, ó Quanto, irmão, aqui? Aí é R$30,00 De patrulha R$40,00 E as galinhazinhas, franguinho Oi? Pomba eu tenho Cinco pomba aqui E essa coisa linda aqui? Tá bom, não quero não Aqui é bonito Quanto? Quanto, irmão, hein? É R$300,00 R$300,00 É bonito demais Aí ovo de codorna Aqui pra vender Ovo de galinha Galo Aqui, ó Bastante peru aqui Pra vender Quanto, peruzinho, aqui? R$90,00 R$90,00 Aí, irmão, aí Agora é parceiro nosso Pronto R$90,00 Tem o que mais? Tem faz Não tem pato Tem tudo aí Pega uma galinha Pra pinturar no braço Pra nós ver aí Fazer uma pesquisa R$20,00 Promoção R$20,00 Tá vendo aí? R$20,00 A feira mais barateira É aqui em Caruaru É, irmão, já é Pronto E aqui Todo preço tem Em média Dez a dois quilos R$90,00 Bem gordinho Tá vendo aí? A grande crise Aê, meu filho É mesmo Um abraço aí Valeu Fizemos aí o vídeo aí Pesquisa de preço aqui, né? Bastante gente aqui na feira Dá um zoom aqui Bem bacana A próxima ao gol A gente fica muito feliz com isso Agradecendo a vocês Aqui pelo canal Rei do Amidoim No Youtube Mais dois bodes bonitos Acabou de ser vendidos Mais dois E ó A gente agradece A todos vocês O canal Rei do Amidoim No Youtube E aí